O projeto de lei complementar 1 de 2024 foi aprovado por unanimidade nas duas votações da Câmara Municipal de Criciúma e aguarda a sanção do prefeito. O texto determina a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, dos imóveis do Criciúma Esporte Clube, do local onde fica o Centro de Treinamento Antenor Angelone e onde está o estádio Heriberto Wilson. Nós começamos esse debate, esse estudo, ano passado, agregando também uma pendência que tem no Tribunal de Contas com relação à liberação de um valor de emenda parlamentar. Nós fizemos um grande estudo sobre a questão jurídica, que seria uma isenção do IPTU, não só ao Criciúma, mas entidades esportivas sem fins lucrativos. Então, esse projeto abarcaria também o Próspera e também o Metropol. No momento, o Próspera tem terreno público, então não carece, né? E o Metropol, no momento, tem escolinha e é filiado alarme. Então, na prática, esse projeto beneficia o Criciúma Esporte Clube. Em seguida, nós passamos a estudar qual o custo dessa isenção para o município e quais são os benefícios. Quando questionado sobre os fins lucrativos do clube, o vereador proponente do projeto lembra que o Criciúma tem isso definido em estatuto. O Criciúma Esporte Clube é uma associação civil sem fins lucrativos. E também o Criciúma é gerido por voluntários. Então, uma empresa, se fosse, quando gera lucro, ela ou reaplica ou distribui o lucro aos seus sócios. O Criciúma nunca distribuiu lucro aos seus associados. Uma empresa não tem como dirigentes voluntários. Bom, isso está apaziguado tanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o projeto é legal e constitucional. Nas defesas em que fez do projeto, Zairo sempre falou do impacto e benefício que o Criciúma traz para o município. Ainda assim, uma parceria foi fechada para contabilizar o impacto do clube na cidade. O impacto financeiro ao município é de 0,00008. É desprezível. No entanto, a geração de recursos, os impostos, que é a existência do Criciúma, e também a situação especial, agora que vai para a Série A, a quantidade de recursos que gera para o município é infinitamente maior que essa isenção. A proposta é de fazer esse estudo. Quanto que o Criciúma gera de impacto financeiro, de retorno macroeconômico para a Criciúma? Então, em alguns meses, aquilo que a gente sabe que ele impacta, a gente vai ter um número, uma estimativa. Isso é importante. O Criciúma é um bem público. Investir no Criciúma é investir na nossa comunidade.